Sinto, você insiste em dizer O tempo passa assim e você a repetir Eu sinto, sinto Me desculpe, você disse sem querer Palavra sem sentir Sem nem olhar pra mim Me desculpe, desculpe Por que não dizer Meu erro é te querer demais Por trás de todos meus enganos Te amo Sempre mais Te amo Não digo por dizer O amor não é assim Não é tarde pra aprender Me abraça, só me abraça Por que não dizer Por trás de todos meus enganos Eu te amo Sempre mais Meu erro é te querer demais Eu te amo Sempre mais Eu te amo 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 Eu te amo